Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu vou gravar um vídeo falando sobre aquele tema que nós já havíamos falado um pouquinho num outro vídeo aí que eu gravei, né? Que é justamente o vídeo falando sobre as nossas feridas emocionais. Gente, como é que funciona então a ferida emocional, né? Ferida emocional é o seguinte, gente. Todos nós temos feridas. Todos nós, eu tenho, vocês têm, qualquer ser humano tem. O ser humano não existe ser humano sem dor na faz da terra. Mas eu já reparei o seguinte, as dores mais traumáticas são as emocionais, não só as físicas. A não ser que seja uma dor física absurda, só que assim, gente, tem um detalhe? Eu nunca pari, né? Eu não tenho filhos, eu nunca pari. Mas tem mulheres que dizem que a dor do parto é muito forte. É uma das piores dores que uma pessoa pode sentir na vida. Só que tem um detalhe. Dizem que a mãe esquece. Depois que passa, ela esquece. Ela até lembra como é que foi, mas não é aquela impressão absurda. Tanto que ela esquece que tem mulher que tem mais de um filho. Se fosse essa coisa tão horrorosa, não tinha mulher com tanto filho assim, né? Não tinha mulher com mais de um filho, aliás. A mulher ia criar um trauma tão grande que nunca mais ela ia ter um filho na vida. Mas, assim, existem dores emocionais que fazem a pessoa evitar certas situações, às vezes, para o resto da vida. Quer um exemplo? Sabe a Maria da Penha? Isso eu vi em entrevistas dela, né? A relação dela foi horrível. Ela sofreu, assim, violência extrema. O marido tinha boa formação. As pessoas acham que, nossa, violência é coisa de pessoa que não tem estudo, que não tem, não. Ele tinha estudo, ele tinha boa formação e, no entanto, não tinha humanidade, né? E chegaram a perguntar para ela se, depois da separação, ela não tentou buscar outros relacionamentos. Ela falou que ela preferia se engajar na luta pela lei que ela ajudou a criar e tal, mas ela não quis ter outros relacionamentos. Eu não sei se ela acabou tendo algum outro relacionamento depois ou não, mas ela não... Deu a entender que não teve mais. Quer dizer, olha o trauma que fica na vida de uma pessoa passar por uma violência extrema, né? Então, às vezes, não é só a dor física. A dor física, por mais horrível que ela seja, o que fica, muitas vezes, a marca é a humilhação, é a desconsideração, é a falta de respeito e a invalidação, tudo isso. Tudo isso faz com que a pessoa fique com uma dor muito grande na vida a ponto de não querer mais ou não querer mais se relacionar ou não querer mais, uma série de outras coisas lá. Gente, são dores emocionais todos nós temos. Outra também que ficavam perguntando toda hora se ela ia namorar, se ela não ia namorar, era a Jace Lee Dugard, que eu já falei aqui, ela foi sequestrada aos 11 anos de idade, pelo menos até os 29, que foi quando ela ficou em cativeiro. A única experiência sexual que ela tinha tido na vida dela havia sido os estupros dentro do cativeiro. Então, o que ela conhecia de sexo eram estupros. São coisas, assim, bastante traumáticas, né? São coisas bastante traumáticas na vida da pessoa que acabam por fazer com que, às vezes, ela não queira mais se relacionar. E ficavam toda hora. Você já arrumou namorado? Você já arrumou namorado desde que você saiu do cativeiro? Você arrumou namorado? Você não arrumou namorado? O que que tá acontecendo? Ela falava que não, que não, que não, que ainda tava recente. que ela não havia arrumado namorado. E é isso aí. Só que as pessoas sequer respeitavam o fato dela estar num período de luto ali. Um período de luto a ponto de não querer namorar. De luto por quê? Porque perdeu a infância, porque perdeu a adolescência, perdeu parte da vida adulta. Teve duas filhas no cativeiro. Duas filhas que ela não escolheu ter. Claro, ela ama as filhas, né? Mas ela não foi de escolha própria dela ter filhas num cativeiro, sem acompanhamento médico. Foi um parto caseiro, podia ter dado tudo errado. Ela podia ter morrido, as crianças podiam ter morrido, podiam ter acontecido mil coisas ali. Então, foi de uma forma que ela não quis. Ela literalmente teve, como ela citou ali, a sua vida roubada. Então, as pessoas ficam insistindo. Por que que você não arruma namorado? Mano, por que que não arruma namorado? Porque todas as referências de relacionamento que ela teve, e ela já vinha de uma família também, que não era a mãe. Ela tinha uma relação mais ou menos com a mãe, mas ela falou ali que a relação com o padrasto não era muito legal, então ela já não tinha boas referências masculinas. A referência masculina que ela tinha, o pai dela também não deu muita bola. O pai biológico também sumiu na pátria, não quis muito saber. Então, quer dizer, é uma vida inteira de referências masculinas negativas. E aí, quando você chega, sai de um cativeiro, que é uma coisa pesadíssima, as pessoas ficam nas entrevistas. E o namorado? Mano, as pessoas têm essa ânsia de ah, eu vou, eu quero ver a pessoa seguindo a vida, mas seguindo a vida, ela tem que estar com o namorado, ela tem que estar casada, as pessoas ainda têm isso, elas acham que solteira é fracasso. Solteira é fracasso, imagina. E o que que acontece, gente? O que que acontece é o seguinte. Ah, por exemplo, no caso da dessas pessoas, elas até evitam novos relacionamentos, ou novos, não sei o que, o passo que, às vezes, uma dor física não não te marca tanto assim. O que te marca, muitas vezes, é é o trauma, é você se sentir forçado, é você sentir a sua vida roubada, enfim. Não precisa ser um sequestro. Não precisa ser uma violência tão extrema quanto a que sofreu a Maria da Penha. Pode ser uma violência menos contundente, no entanto, há violências extremamente contundentes também. E tem muita violência que é silenciosa, ou seja, você vive essa violência na tua vida, Ninguém nem sabe nem toma conhecimento porque, às vezes, ela não é física. Né? E dia após dia, por exemplo, a triangulação, dia após dia, ela destrói a autoestima de qualquer um. Fulano consegue, você não. Fulano com a tua idade já tinha esse e aquilo. Porque, ah, o Beltrano disse que você ia ser aquilo. Mano, dia após dia, após dia, isso tira ela pra um lugar. E se isso vem de uma pessoa que tem uma importância pra você, tipo um pai, uma mãe, um marido, um irmão, a pessoa pensa, gente, como assim? Né? Como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai lidar com isso? Entende? Então, é uma violência insidiosa, uma violência que é no dia a dia, é uma violência que é dia após dia, e você fica com marcas emocionais. Quando essa violência, ela vem lá da infância, lá da adolescência, que são fases nas quais nós ainda estamos formando caráter, o que que acontece? A pessoa, gente, ela acaba, é, como é que eu posso dizer aqui? Ela acaba levando essas feridas, eu já li o livro uma vez sobre a vergonha tóxica, que ela falava que o problema não era você sofrer uma ferida, ferida emocional, no caso. O problema era você levar essa ferida adiante às vezes por anos a fio. Porque às vezes quando você é criança, você vem de um ambiente tão tóxico que não tem ninguém ali para te validar. Aí você besteia, você bobagem, aí todo mundo passa. Isso te causa o negócio com o qual você não lida, o qual você não resolve, você manda adiante, e ao mandar adiante, o que acontece com você? Você não resolve, fica ali em aberto, e você vai vivendo. Ah, eu vou estudando, aí eu vou trabalhando, aí eu vou não sei o que, eu vou fingindo que eu tô feliz e não tô. Mas e o que acontece? Você inicia um relacionamento e inconscientemente, se tudo é a nível inconsciente, ninguém acorda de manhã falando, oba, vou retomar o meu trauma lá de infância nesta porra. Ninguém acorda pensando assim. E no entanto, algumas pessoas, elas acabam passando por isso, porque em primeiro lugar, muito da nossa linguagem corporal, da nossa linguagem, ela é corporal, ela não é só falando. O olhar fala muito, a fala fala muito, as palavras falam muito, os gestos falam muito, por isso que é mais fácil enganar uma pessoa pela internet, por mensagem de texto, apesar de hoje em dia ter N ferramentas de áudio no WhatsApp, no Facebook, nesse e naquele, apesar disso, apesar disso, de todas essas ferramentas, muita gente ainda se comunica majoritariamente por texto, em chat, chat do Facebook, ou o próprio WhatsApp mesmo, muita gente não gosta de enviar áudio, eu vou ser franca com vocês, eu não gosto nem de enviar áudio, nem de receber áudio, eu me surpreendo, por que que eu não gosto de receber e enviar, porque, engraçado, deve ser uma herança da minha família, com que eu vivi, né, a minha família era muito fuxiqueira, e eles colocavam o telefone fixo, no viva voz, pra escutar tudo o que você tava falando, com a outra pessoa, tudo o que você tava falando com a outra pessoa, dava pra escutar pelo telefone, então eu me lembro que chegou uma época da minha vida, que eu simplesmente parei de usar, telefone fixo, tinha uma época que ficava, inclusive assim, pra mim, quem era a filha? E eu já tava tão refratária, aos meus pais, que eu falava assim, ninguém, acabou, ali eles já sabiam que, ó, não te interessa, acabou, nossa Sara, que horror, você sabe o que eu passei, pra chegar nesse ponto, você não sabe? Eu cheguei a ter lixo meu, revirado, pra saber o que eu tinha comprado, em que dia que eu tinha comprado, o que eu fazia, eu chegava em casa, eu botava um fone de ouvido, pra não escutar mais ninguém, e se eu tinha que me comunicar com alguém, eu me comunicava, por mensagem de texto, na época, houve certas épocas, em que ainda não havia WhatsApp, em que ainda não havia, então era, e-mail, Orkut MSN, acabou, peguei um pouquinho da época do ICQ também, vocês lembram do ICQ? Início dos anos 2000, ainda era ICQ, era um número, que a gente tinha, do ICQ, né? eu colocava, só mensagem de texto, se vir alguém, da minha família, assim, por trás, eu, eu, minimizava na hora, e colocava Google, era assim mesmo, eu fazia assim mesmo, e o que que acontece? Até hoje eu tenho, criei esses hábitos, e até hoje eu tenho, então eu não envio áudio, porque eu não quero correr risco de ninguém me escutar, eu não quero correr risco de, eu quero guardar a minha privacidade pra mim, e acabou, entendeu? Não quero ninguém escutando o que eu tô fazendo, gente, não deixem seu filho chegar nesse ponto com você, se seu filho chegar nesse ponto com você, é porque ele não confia em você de jeito nenhum, e pra ele não confiar em você de jeito nenhum, é porque você já criticou ele muito, pelas pessoas com as quais ele anda, ou é porque ele sabe que, vamos supor que ele se enfia numa relação abusiva, ele sabe que não vai poder contar com você, então ele já tá pronto até pra resolver os problemas dele sozinho, só que se ele for muito jovem, muito inexperiente, ele pode resolver tudo errado, no meu caso, as minhas relações eu tive todas que resolver sozinha, relação abusiva eu digo, né? E, o que acontece? Eu sabia que se pintasse uma gravidez, eu não ia poder contar com eles, eu sabia que se pintasse um não sei o que, eu não ia poder contar com eles, eu sabia que se eles soubessem que a minha relação deu errado nisso e naquilo, eles iam me culpar, então, eu fechava a janela e acabou, então, eu não gosto de enviar mensagem de áudio, e se eu for escutar mensagem de áudio, eu vou escutar completamente sozinha, porque se só compete a minha que enviou, então, tudo bem, se vocês querem contar, tem gente que me manda mensagem de áudio pelo Facebook, pelo, não sei onde, eu posso até escutar, mas, no geral, eu prefiro texto, por causa dessa mania que eu peguei daquele tempo, entendeu, não quero ninguém, nem carinha que está do lado na rua, ou no ônibus, ou escutando o que eu estou falando com a pessoa, porque não compete a ninguém, compete somente a mim, e o que acontece, gente, e acontece, mas, voltando aqui para o tema, você vê como isso também foi uma ferida emocional na minha vida, a ponto de eu não querer, escutar mensagem de áudio até hoje, não quero escutar mensagem de áudio até hoje, eu não envio, eu acho que nunca enviei uma mensagem de áudio para ninguém, eu já recebi mensagens de áudio, mas eu não envio para ninguém, eu prefiro não usar, eu prefiro não escutar, eu prefiro só mensagem de texto, que é só para eu ver, acabou, cara que pode invadir, pode ter hacker, pode ter isso, pode ter aquilo, para invadir, e tentar, enfim, descobrir o que eu estou falando, ou deixando de falar, mas aí são outros 500, o meu entre aspas, trauma, era mais com mensagem de áudio mesmo, da minha família, enfim, né, mas o que aconteceu, gente, o que acontece é o seguinte, feridas emocionais, feridas emocionais, todos nós temos, para o bem, para o mal, todos nós temos feridas emocionais, o grande problema, é ninguém nunca nos amparar, e chegar e falar, vamos supor que houvesse alguém na minha casa, onde eu morava, com meus pais, e falassem assim, olha, eu vou, te, enfim, eu vou te, olha, não é para você fazer isso com ela, ou olha, você está certa mesmo, de manter a tua privacidade, ou olha, você é muito nova, para ter privacidade, os teus pais, eles têm que saber, o que você está fazendo, mas eles têm que saber, o que você está fazendo, para te ajudar, não para te botar, abaixo do chão, então, nunca tive, uma pessoa para chegar, falar assim, olha, eu quero que você tenha, não, nunca houve, esse ser humano, na faz da terra, para mim, nunca houve, já falei aqui, eu tinha minhas avós, principalmente a minha avó paterna, ela fazia uma figura ali, no final de semana, ela recebia a gente, dava almoço e tal, mas, questões de família, lavava as mãos completamente, para ela, não era negócio dela não, lavava as mãos completamente, e o que acontece, gente, olha só, olha só, gente, a pessoa, gente, nós temos que pensar, da seguinte forma, ela precisa ser validada, ela precisa ter alguém, principalmente, quando ela é criança, adolescente, ela precisa ter um adulto, que a valide, e chegue para ela e fale, olha, você, o que o fulano falou não é verdade, o que o fulano te esculhambou não é verdade, tem pai, tem mãe que já vem de dinâmica abusiva, e acha que é normal, sair esculhambando com o filho, porque ele foi esculhambado também, ou porque os irmãos dele foram esculhambados também, tudo é normal, tudo é normal, ele fala assim, ah, eu também sobrevivi, ele também vai sobreviver, só que aí é como eu vi num, num site determinado, site não, publicação no facebook, determinado dia, aí, falando o seguinte, que a gente sobreviveu, mas a gente está cheio de problema psicológico, problema de, problema de, enfim, ansiedade, problema de pânico, problema de, várias coisas, eles falam assim, antigamente já tinha, só que as pessoas, elas camuflavam como? Bebendo muito, tem gente que ainda camufla bebendo, mas enfim, bebendo muito, que é mais, é, fumando muito, trabalhando muito, tinha gente que não separava, antigamente não tinha divórcio, mas, se o cara era rico, ele mantinha duas casas, não morava mais com a esposa, nem queria ver mais a esposa na frente, e o que que acontecia? ficava desse jeito, e era, era normal para a época, é normal, e hoje as pessoas já falam um pouquinho mais, só que elas vão falar que, ah, é frescura, ah, eu também passei, ah, o teu vizinho também tem o mesmo problema, então você não tem nada a que reclamar, tá tudo certo, tá tudo beleza, e não tá tudo beleza, o que que acontece? Você leva todas essas feridas emocionais, que muitas vezes deixam traumas, mas por mais que você tente sorrir e falar que tá tudo bem, lá na frente, gente, lá na frente, essas feridas emocionais, elas vão se transformar em algo assim, elas não vão sumir, não é que nem uma feridinha que você faz no braço ou na perna, que só me desaparece, não, a ferida que fica muitas vezes, por anos a fio, você não sabe que tá ali, ela vai ficar camadas e camadas e camadas de coisa, no teu subconsciente, no teu inconsciente, enfim, pra quem não é cético, pra quem acredita, vai também pra papai da sua aura no seu astral, vai, e vai ficar ali muitas vezes determinando aquilo, geralmente a gente determina da seguinte forma, entende? Como aquele coador, que eu já falei nos outros vídeos, aquele coador cheio de sujeira, se você vai tentar coar uma água, um chá, um negócio, ele sai, a água vai sair cheia de sujeira, porque você está com sujeira, você não, desculpa, a sua aura, a sua energia, ela está cheia de sujeira, então, se você continuar, alimentando a sua aura com sujeira, quem colocou isso em você foi seus pais, foi sua família, às vezes não foram os pais, às vezes foram outras pessoas, vai continuar alimentando, e você vai levar isso, e se você não limpar, e se você não curar essas feridas emocionais, elas vão te acompanhar nas suas relações futuras, vão te acompanhar nos seus empregos futuros, vão te acompanhar em vários lugares, aí, muita gente vai chegar e vai falar assim, poxa, mas, né, a gente não tem culpa, de ter vivido isso, de ter sido, entre aspas, sujado, pela nossa família, a gente não tem culpa, mas a gente é que vai ter que limpar, infelizmente, não é porque eu gosto não, mas, infelizmente, é a gente que vai ter que limpar, né, e, e o que acontece, a sociedade não dá ênfase para isso, a sociedade há pouquíssimo tempo, ela tem dado ênfase, a tratar o emocional, e aqui, vocês estão vendo, às vezes eu falo de espiritual também, mas, no geral, no geral mesmo, eu não falo nem tanto assim, do espiritual, é tudo junto, para mim é tudo junto, mas, para quem é cético, enfim, não é obrigado a acreditar, ou não é obrigado a acreditar, no que eu acredito, no geral, no geral mesmo, gente, no geral, no geral mesmo, a emoção, ela não foi delegada para nós, uma função a ela, não foi delegada uma função a ela, que fosse considerada uma função útil, até bem pouco tempo atrás, se a gente pegar o Freud, que foi o pioneiro, nessa questão de, psiquê, inconsciente, subconsciente, ele é do século XIX, século XIX, em matéria de humanidade, é muito pouco, se você for lidar, se você for conceber a ideia, de que a humanidade existe, há tantos, tantos mil anos, olha, o quão pouco tempo, que as pessoas estão lidando, com o inconsciente, com o subconsciente, claro que antigamente, as sociedades lidavam, até a própria bruxaria, que é antiga para caramba, lidava, os corandeiros, os xamãs, todo esse pessoal, todo mundo lidava, com questões, com essas questões, mas, gente, a questão da espiritualidade junto, mas, ela era relegada, a curanderismo, né, ela era relegada, a ciência oficial, entre aspas, por séculos, e séculos, e séculos, achou que curanderismo, era bobagem, achou que era tudo bobagem, e esse negócio, de inconsciente, é bobagem, e principalmente, a partir lá, do século XVIII, né, com o iluminismo, e tal, que o pessoal, começou a ficar bem cético, o pessoal achava, que era tudo bobagem, então, o inconsciente, o subconsciente, só foi ganhar um ar, mais científico, com o Freud, no século XIX, antes, isso era relegado, a certos tipos de práticas, que não podiam nem ser comprovadas, bruxaria, curanderismo, não dava a comprovar, quando ele tem uma bruxa, eu nem, eu nem, nem ia ficar citando, porque se não, fica longo demais, já fica longo, se eu citar, tem uma bruxa, que ela fala assim, no livro, minhas ciências, são do tipo, que não podem ser provadas, e o primeiro, que é verdade, a ciência da bruxa, não pode ser provada, ela só pode ser provada, com resultado, por isso que na bruxaria, a gente busca muito resultado, a gente não busca, olha, eu vou acender mil velas, não sei pra que, tá, adiantou alguma coisa, não adiantou nada, então, foi mil velas, que você gastou à toa, mas assim, na questão do inconsciente, do subconsciente, foi começando, a ser lidada, com seriedade, pela ciência, entre aspas, oficial, aqui, há menos de 200 anos, essa questão, da espiritualidade, que ainda é relegada, a igreja, ou templo, ou terreiro, um dia, quem sabe, eu acredito, não sei, se eu estou falando merda, ou não, um dia, quem sabe, ela seja comprovada, pela ciência também, e aí, lá na frente, as pessoas vão pensar, pois é, o pessoal, naquele tempo, relegava isso aí, para religião, para terreiro, ou para igreja, ou para curanderismo, não relegava a paciência, o pessoal, não comprovava, a espiritualidade, e paciência, então, ainda hoje, espiritualidade, é questão de crença, mas enfim, deixa para lá, então, a questão do nosso, nosso emocional, os nossos traumas, gente, eles são tratados, com muita, como é que eu posso dizer aqui, com muita, ainda hoje, com muita superstição, acha-se que é tudo bobagem, acha-se que é tudo besteira, gente, olha, não é por nada, eu sou guerreira, para caralho, porque, uma tosse do caralho, dessa, gravar um vídeo, é foda, tem gente, me pergunta, Sarah, que tosse é essa, eu vou fazer um desabafo, aqui para vocês, eu nunca estive, tão doente, quanto em 2018, eu sempre me gabei, de ter boa saúde, até chegar 2018, e, e, me derrubar, não é doença grave, é tudo doencinha, é uma gripe, depois é um negócio, uma dor de cabeça, depois é um negócio, olha, eu estou toda fudida, desculpa o termo, mas eu estou toda fudida, em 2018, isso também significa, que eu tenho que mudar, algumas coisas na minha vida, senão, eu vou me fuder, ainda mais, mas, essa tosse é um negócio, que está me acompanhando, o inverno inteiro, nós entramos na primavera, ainda não me deixou, pois é, ainda não me deixou, ela faz, que vai me deixar, quando eu vou ver, ela está voltando de novo, muita gente fala, pode ter que ver, porque tosse é muito tempo, pode ser tuberculose, não é tuberculose, não é tuberculose, são resfriados, mal curados, que eu estou tendo, o inverno inteiro, eu estou puta da cara, porque quando eu começo a curar, eu começo a ter esse entoma, de resfriado de novo, eu estou puta, mas enfim, vamos voltar para o vídeo, tem que ser muito guerreira, para gravar um vídeo, com uma tosse do cacete dessa, mas vamos voltar, o que acontece, falando emocional, a questão emocional, a questão emocional é a seguinte, gente, a questão emocional é a seguinte, ela foi relegada, por séculos, quizá milênios, há questões de igreja, há questões de curanderismo, o curanderismo, depois de uma certa época, foi condenado, as pessoas não podiam exercer, porque elas iam para a fogueira, tudo que era cura, um pouquinho fora do normal, a fogueira, então certos conhecimentos, também que eram, passados de geração a geração, tudo para a fogueira, queimavam os livros, também dos conhecimentos, tudo, 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 o que acontece, o que acontece, gente, o pessoal, se estrepava legal, né, o pessoal, se estrepava legal, e, não tinha acesso, a uma série de conhecimentos, o conhecimento que havia, foi sendo deletado, foi sendo queimado, foi sendo destruído, foi sendo relegado, para debaixo dos panos, e o que acontece, o emocional, ele não tem, ele não tinha, aliás, uma grande função, por muito tempo, engraçado, que é impressionante, como era assim, por muito tempo, os loucos, por assim dizer, todo mundo, que era um pouquinho diferente, na sociedade, jogava-se no hospício, pronto, acabou, jogou no hospício, se livrou do problema, né, havia nos anos 60, 60, é um 60 do século 20, eu não estou falando, de século 15 não, foi do século 20, muitos, que podem estar me assistindo, já eram nascidos, nessa época, outros não, mas os pais, já eram nascidos, qualquer manchinha, que aparecesse na pessoa, em São Paulo, São Paulo, que sempre foi um polo, de grande atividade comercial, não, enfim, não era um local isoladão, onde ninguém tinha acesso a livros, nem medicina, nem nada, o pessoal começou com uma paranoia, de lepra, nos anos 60, do século 20, é só pesquisar lá, leprosários, no Google, é uma manchinha, podia ser uma micose, internava essa pessoa, num leprosário, e não tinha chance, quase de sair, anos 60, do século 20, ah, mas Sarah Mancha, não tem nada a ver com emocional, primeiro, algumas tem, algumas dermatites, tem muito a ver, emocional, segundo, que mesmo que não tivesse nada a ver, olha como é que eram tratadas, os problemas das pessoas, vamos se livrar do fulaninho, vamos, vamos internar, vamos isolar, vamos enfiar ele, num sei lá o que, e acabou, ele está dando problema na sociedade, acabou, era assim que se tratava as pessoas antigamente, não tão antigamente, porque até há não tanto tempo atrás era assim, ainda tem pessoas mais velhas, que estão em hospitais psiquiátricos, e quando jovens, por comportamentos considerados subversivos, elas foram internadas, e agora não conseguem mais sair, primeiro que já viciou naquela vida, segundo que está muito velho já, vai sair para onde? Não tem mais pai, não tem mais mãe, chance de arrumar emprego, não tem mais, vai sair para onde? Entende? Não tem para onde sair mais, então até eles chegam e falam, não, a gente vai ficar por aqui mesmo, e quando o jovem tomava eletrochoque, toda aquela coisa, isso até nos 60, 70, que só 80, ainda era muito comum, isso historicamente falando, era ontem, então o que o pessoal fazia? Tem trauma de infância? Dane-se, tem trauma, o Freud, tem gente, o Freud era do século XIX, tem gente ainda hoje, não chegarem perto dos pés, de ter uma visão, que hoje já foi superada, a visão do Freud já foi superada, porque depois veio o Jung, depois vieram vários outros lá, que elaboraram a visão do Freud, nem tudo era a visão, nem tudo hoje em dia, se concorda com o que o Freud falava lá no século XIX, e tem muita gente hoje, que é formada, que eu já conheci, eu já passei por mais de 20 psicólogos, nas minhas crises, e por incrível que pareça, vocês podem achar que é a maior marmota do universo, vocês podem achar que eu estou mentindo, que eu estou sendo louca, mas o que me deu uma equilibrada na minha ansiedade, foi a bruxaria, foi mexer com chakras, foi mexer com, foi só isso, não foi remédio, não foi psicólogo, não foi, não foi, o que deu uma mexida legal, para eu parar de ter aquele monte de crise, foi a bruxaria, e muita gente ainda hoje, muita gente ainda hoje, acha que é besteira, é tudo besteira, tem gente que é formada, que você vai e você às vezes paga uma consulta cara, e não adianta de nadar, eu falo porque eu já frequentei vários psicólogos, vários, 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 vários psicólogos, e muito psicólogo ficava ali, eu estava às vezes ansiosa, eu falava assim, fala mais baixo, nem para se perguntar, por que eu estava falando alto, uma vez eu cheguei a contar um pouco dos meus sintomas, um dos únicos que acertou, esse é a psiquiatra, mas enfim, isso aí que você tem é transtorno de estresse pós-traumático, e era mesmo, o pessoal deu um monte de diagnóstico, tudo errado para mim, esse foi um dos únicos que acertou, é como se fosse aquela velha máxima, problema todo mundo tem, é ninguém cura suas feridas emocionais, já teve psiquiatra, psiquiatra também, claro que você está melhor, já está pintando a unha, você está pintando a unha, está tudo bem gente, você tem que estar de cama, sem comer, sem beber, sem dormir, ou dormindo demais, pintar a unha, já está torpe, não precisa mais visitar o psiquiatra, vai com Deus, o que acontece com você, você vai recalcando, vai recalcando, porque se você abre a boca, para o especialista, ele chega para você e fala um negócio desse, ninguém te valida, ninguém te dá um amparo, ninguém te dá uma luz, ninguém te dá um nada, ninguém te dá um nada, ninguém te dá um nada, e você leva todas aquelas feridas emocionais para frente, e o que acontece, você vai vivendo nessa sociedade indiferente, que eu já falei lá no outro vídeo, sociedade indiferente, gente, a questão é a seguinte, aí nós vamos entrar na questão do abuso, porque todo abusador, isso talvez tirando pai e mãe, porque pai e mãe você já nasce com, né, mas, marido, amiguinho, esposa, namorada, namorado, ficante, coleguinha, todo abusador que aparece e permanece por um determinado período de vida na sua vida, ou é aceito na sua vida, ele está preenchendo uma necessidade emocional, lá de trás, que não foi curada, falei um monte de lenga-lenga, falei do Freud, falei de curanderismo, mas agora eu cheguei no ponto que eu queria chegar, tossi pra caramba, enfim, nós chegamos no ponto onde eu queria chegar, por que que você não consegue largar do teu abusador? Porque teu abusador preenche alguma necessidade emocional, seja ela qual for, a tua família não te deu carinho, teu abusador te deu carinho, esse carinho custa muito caro, mas você fica porque ele te dá carinho, já recebi relatos de mulheres falando assim, Sara, de dia ele me serviu café na cama, de noite ele me deu uma surra, porque eu saí com as amigas pra ir pro shopping, e ele fala que mulher casada, não tem que ficar saindo com amiguinha pro shopping, que isso é coisa de vadia, vagabunda que quer procurar macho no shopping, algumas de maneira leiga, extremamente leiga, eu também já fiz isso, defina a pessoa como bipolar, não é portador do transtorno bipolar do humor, meu ex era bipolar, porque de manhã ele me ama, e de tarde ele me xinga de tudo que é normal, não é que é bipolar, portador do transtorno, não é, é bipolar, em questão de comportamentos, são comportamentos totalmente extremos, que as pessoas têm, e elas acabam, como é que eu posso dizer aqui pra vocês, parecendo que tem alguma doença, mas não, elas estão enganando, é vocês, elas sabem muito bem o que elas estão fazendo, manipuladores, sabem muito bem o que eles estão fazendo, tanto que se um tipo de manipulação não der certo, eles vão partir pra outra, e pra outra, e pra outra, até fechar negócio com você, e eles preenchem necessidades emocionais, é o pior perigo, quando a gente fala de relação abusiva, você não fala de uma relação que começou com a pessoa apanhando, tem gente que fala, ah, mas tem abusador que não faz love bombing, tem abusador que não faz love bombing, mas é porque ele já sente que tu tá na mão dele, já tá apaixonadésima, ou apaixonadésimo, enfim, ele ou ela não faz love bombing, ele ou ela não faz love bombing, porque já sente que você tá na mão dele ou dela, se você não tiver na mão dele ou dela, se você não tiver na mão dele ou dela, aí ele vai fazer love bombing, porque ele vai achar que você ainda precisa de um estímulo, e tem abusador que já é mais experiente, porque o narcisista em si, ele acha que ele merece o mundo, só porque ele existe, acabou, ele merece o mundo, só porque ele existe, ele respira e acabou, mas no geral, ele não vai ficando mais velho, mais velho não, enfim, vai saindo da adolescência, ele vai percebendo, que o mundo não vai dar o que ele quer, só porque ele quer, só porque ele existe, só porque ele bate o pezinho no chão, faz birrinha, que nem criança de 5 anos, então ele desenvolve certas formas de conseguir o que ele quer, e ele percebe que ninguém vai ficar com ele, só porque ele existe, então ele dá exatamente o que você quer ganhar, abusador faz coisa boa sim, mas o preço é muito alto, então vamos supor que você está com falta de carinho da sua família, ou do seu ex, ai meu ex nunca me deu um presente no dia dos namorados, ai o abusador vai chegar, com um baita apresentão, o dia dos namorados, ai que maravilha, ai minha família não me ligava, no dia do meu aniversário, ele vai ligar desde de manhã, só para te coisar, vai dizer que você está no céu, vai mandar poema, vai mandar isso, vai mandar aquilo, e você vai achar uma maravilha, porque nossa, tudo que a outra pessoa não te deu, esse daqui dá, mais para frente você vai ver o preço que tem isso, esse preço pode ser, sustentá-lo, esse preço pode ser, tem que pisar em ovos, tem gente que você tem que pisar em ovos loucamente, você não pode falar um ar, que a pessoa sabe, não tolera nada, ou esse preço pode ser, infidelidade crônica, a gente fala assim, não pô, eu estou te traindo, mas eu, eu te dou presente, eu te dou carinho, eu te dou isso, eu te dou aquilo, e ai todo homem trai mesmo, por que você está dizendo, que eu estou traindo, todo homem trai, só que os meus amigos, eles mentem, para as namoradas, eu não minto, eu falo na sua cara, assim, tá gente, então, qual o preço que essa pessoa vai te fazer pagar, por exemplo, tem pessoa assim, ah, a flaninha, a flaninha quer casar, o ex dela demorou 10 anos para casar, não casou, então, eu vou casar com ela, casa com ela em dois meses, isso é bem coisa de cluster B, casar correndo, casa correndo, tem filho correndo, quando você vai ver, a pessoa é totalmente detonada, um monte de coisa, ou como outro caso, que eu vi também, pessoa, o cara super carinhoso, maravilhoso, dando flores, e fazendo coisas maravilhosas, na vida da pessoa, e de repente, quando ela foi ver, grande parte daquilo ali, quem ia pagar era ela, porque ele tinha pago, todas aquelas coisas com cartão de crédito, e ele não tinha como cobrir, ele esperava que ela cobrisse, como assim, você paga carinhos, e coisas boas para a pessoa, e depois você, faz com que ela pague, o que é isso? Ou, enfim, tem gente que pega, por exemplo, finge que dá presentes, com o dinheiro dos outros, tem gente que pega dinheiro de amantes, ou namoradas, ou até, da própria mãe, do próprio pai, para dar presentes, e em troca desse presente, já não te dei presentes, então, agora você não pode, me pagar um não sei o que, quando vai ver, você está se acertando o cara, ou a mina, é muito pernicioso, esse jogo, gente, então, a pessoa, em suma, existem vários exemplos aqui, em suma, a pessoa, ela preenche, uma necessidade sua, só que, ou ela finge preencher, muitas vezes, ela finge preencher, não é de verdade, só que o preço a se pagar, é alto demais, nem sempre é dinheiro, às vezes, é no emocional, às vezes, é, ah não, você vai ter que tolerar, infidelidades, você vai ter que tolerar, ausências, você vai ter que tolerar, humor maravilhoso, num dia, e humor péssimo, no outro, não, é bipolaridade, é porque a pessoa, está jogando o joguinho, do morde a sopra, se ela fosse ruim, o tempo todo, era mais fácil, de você evitar, né, então, gente, o que acontece, olha só, o que que acontece, a pessoa, gente, ela tem um problema, muito sério, que é justamente, esse, das necessidades, das feridas, emocionais, né, acho que o principal termo, que nós podemos usar aqui, é a ferida emocional, essa ferida, geralmente, ela está no subconsciente, ela não está na superfície, não, ela está no subconsciente, e nesse subconsciente, gente, a pessoa vai olhar, a pessoa, ela vai olhar, aquela ferida, aquela ferida, do seu subconsciente, né, e ela, tem uma necessidade, muito grande, de curar essa ferida, ela só não sabe, como fazê-lo, e de repente, vem aquela pessoa, com aquela salvação, entre aspas, para ela, né, porque assim, gente, tem um detalhe também, né, ela pode até, ela pode até, apresentar uma, entre aspas, salvação, para você, mas essa salvação, é falsa, e, ela tem um custo, muito alto, você quer um exemplo, que não tem nada a ver, com relacionamento, uma pessoa, que por exemplo, ela sai, ela vai, para um, ela, pega um na rua, aí, olha, vamos numa reunião, assim, assim, do meu negócio, XYZ, eu não vou dar nome aos bois, aqui, porque senão, pode ficar muito feio, enfim, dar nome aos bois, aqui, não vão dar nome aos bois, aqui, vem lá, reunião do meu negócio, porque no primeiro mês, você já começa ganhando, três mil reais, trabalhando, X horas por dia, ó, parece que a pessoa, está te dando, uma, entre aspas, solução, mas não está, não está, gente, não está, por que que não está, porque geralmente, quando, aí vai, você vai nesses lugares, tem umas palestras maravilhosas, aí você tem que comprar um kit, não sei das quantas, aí você tem que desembolsar, não sei quanto, aí eles falam assim, para você, não, porque você só precisa vender, X produtos por dia, para você, ganhar X reais por mês, a coisa mais difícil, é vender, porque se você nunca trabalhou com venda, você não sabe a dificuldade, que é vender um produto, produto baratinho, ainda vai, agora a coisa cara, o pessoal nem olha, o pessoal nem quer saber, só que aquilo é nem crinca, que você está passando para frente, só que você vai na ilusão, você acha que vai ficar rico, se você tem problemas financeiros, você acha que aquilo vai ser a solução da sua vida, não vai, você acha que aquilo ali vai ser uma maravilha, não vai, aquilo ali vai ser uma beleza, não vai, só que, às vezes, a necessidade também é emocional, porque nesses lugares, love bomb, gente, ele é um termo usado, principalmente em relação à religião, nas religiões totalitárias, e também em relação a, muitas vezes, cultos, não só culto, mas também assim, por exemplo, sociedades, acabou de chegar, as pessoas elas te abraçam, e elas te acolhem, como se elas fossem maravilhosas, e os relatos das pessoas são assim, eu nunca tinha visto uma amizade assim, porque não era de verdade, não tem porquê, uma pessoa ser tão sua amiga, se ela não te conhece, assim como não tem porquê, uma pessoa te dar tanto love bombing, e tanta atenção, se ela não te conhece, você está entendendo, gente, um namorado, por exemplo, você mal conheceu o cara, primeiro encontro, já fala de nós, vai casar, não te conhece, não que você não mereça isso, mas isso vem com o tempo, quando a pessoa mal te conhece, já vai te chamando, para noivar, casar, não tem como, gente, não tem como, então, o que acontece, num caso desse, gente, eu entendo, eles, a principal arma, que eu penso, do abusador, é que ele vai preencher, é uma necessidade emocional, tua, seja lá qual for, e também vai se fazer, de coitadinho, para que, para acessar, os teus centros de culpa, ai tadinho, vou ficar com culpa, de abandoná-lo, vou ficar com culpa, de não dar dinheiro, vou ficar com culpa, de tal coisa, gente, ai quando for, para eles te descartarem, eles vão ter culpa, de absolutamente nada, e ai, o que vai acontecer, na tua vida, o que vai acontecer, na tua vida, gente, o que vai acontecer, na tua vida, se você, não curar, tua necessidade emocional, eu não estou falando, que é fácil, porque não é nada fácil, mas se você, não, colocar tua mão na consciência, e pelo menos, tentar curar, da maneira que for, tem gente que diz, que fica bem, fazendo meditação, tem gente, que diz, que fica bem, fazendo constelação familiar, tem gente, que diz, que fica bem, fazendo tal coisa, mas assim, eu não acredito, que só medicamento alopático, funcione, o que é medicamento alopático, são os famosíssimos ai, Prozac, diazepam, rivotril, e outros ai, que o pessoal toma, sertralina, enfim, só medicamento, não funciona, não funciona, vai te dar um up, mas se você, não curar a causa, o medicamento, vai te transformar, numa pessoa, doente, porém funcional, mas o medicamento, não cura nada, você já viu, alguém ser curado, de depressão, com remédio, antidepressivo, eu não estou falando, aqui, para você pegar, os teus antidepressivos, e jogar fora, não, pelo amor de Deus, não, eu não vou falar, isso aqui no canal, mas é que, depois de anos, eles causam dependência, se a pessoa larga, ela fica pior, ou seja, não está curando nada, se curasse alguma coisa, ia chegar num ponto, que a pessoa para de tomar, o que acontece gente, tem de haver outras formas, você tem que buscar, terapia cognitiva, tem gente que vai buscar, viés espiritual, tem gente que não quer buscar, viés espiritual, vai buscar outras formas, aí está legal, mas só remédio alopático, e tascar antidepressivo, antidepressivo, eu não acredito que cure não, então, as nossas feridas, eu não posso dizer, quais são as feridas de vocês, porque eu não estou aí, vendo vocês, eu também não sou terapeuta, para saber, mas geralmente, quando alguém, vem me falando, olha isso, e aquilo, pergunta se, tinha algum parente seu, que agia dessa forma, até agora, todo mundo, que respondeu, algumas pessoas, não quiseram responder, quando eu perguntei assim, mas enfim, nem sim, nem não, elas não quiseram responder, mas, as que responderam, falaram sim, eu tinha uma mãe, que era assim, eu tinha um pai, que era assim, eu tinha um padrasto, que era assim, eu tinha um tio, que era assim, eu tinha um avô, que era assim, e que me deixou dessa maneira, então, geralmente, tem feridas, que nós não curamos, há feridas, que nós não curamos, gente, há feridas, que nós não curamos, o que eu, tenho para falar aqui, para vocês, tentem em primeiro lugar, gente, tentem examinar, quais as feridas, que vocês não curaram, seja lá quais elas forem, seja com parente, seja com ex-namorado, tem feridas, que ex-namorado deixa, que ex-marido deixa, não deixem aberto, senão vocês vão repetir, tudo de novo, vocês vão repetir, sabe por quê? No fundo, no fundo, todo codependente, ele quer voltar, para aquela situação original, tentar resolvê-la, a gente tem que se conscientizar, que não é nosso papel resolver, que aquela pessoa, que nos feriu, seja na infância, seja na adolescência, seja não sei onde, nós não temos que resolver, tretas deles, e as tretas deles, grande parte, também vinha, lá do, dos antepassados deles, inclusive, e não de nós, a culpa não foi nossa, a culpa foi de outras, questões que eles também, não quiseram resolver, por parte deles, e em segundo lugar, gente, enquanto nós, não curarmos as feridas, um monte de gente, vai chegar lá, e vai querer nos ferir, não estou dizendo, que a culpa é nossa, nossa, a culpa de nós, sermos agredidos, é nossa, mas os agressores, estão aí, não estão, a gente não pode, simplesmente, estalar os dedos, e fazer com que eles, sumam, da faz da terra, os agressores, estão aí, então não adianta, você chegar lá, e falar assim, não, porque eu, não mereço ser agredido, não, você não merece, mas enquanto os agressores, estão aí, você tem que aprender, a se defender, eu estou vendo mulher, por exemplo, não só mulher, tem lá, deve ter homem também, que é assim, começar, teve namorado abusivo, teve marido abusivo, teve isso e aquilo abusivo, de repente, começou a conversar, com o fulaninho, na internet, o fulaninho, você está conversando, com a pessoa, não tem nem dois meses, de repente, o fulaninho, sabe que tem um cantinho, na sua casa, ele quer se enfiar, e a pessoa, fala assim, não, mas eu amo ele, ele me ama, vou trazer ele, para minha casa, pode ser que seja, finalmente, o grande amor, da sua vida, como pode ser, um golpista, que dependendo do caso, vai até querer, requerer uma pensão, de você, eu conheço, uma que sustenta o marido, e como o marido, é um, um cara, que ele tem alguns, problemas de saúde, ele fala assim mesmo, se a fulana, separar de mim, eu vou requerer, uma pensão dela, assim, gente, então, toma cuidado, tem gente, que não se importa, tem gente, ah, eu vou sustentar, meu marido mesmo, ou eu vou sustentar, não sei o que mesmo, só para ter a pessoa, do meu lado, toma muito cuidado, com essas pessoas, gente, porque, eu já vi gente, que sustentou o cara, por dois anos, eu já vi gente, que sustentou o cara, por três, quatro anos, eu já vi gente, que pegou, pessoas totalmente, encrencadas, mas sabe o que é, encrencada, encrencada, não é um pouquinho, é muito, encrencada, é muito, mas é muito, num nível absurdo, de encrenca, o ser humano, e no entanto, a pessoa achou, que sustentando, que aguentando, a encrenca, a outra parte, é amá-la, e ser fiel, você vê que, tudo, todo esse esforço, é só para tentar, encontrar um amor, né, ou para tentar, achar uma pessoa legal, dentro de uma situação, XYZ, que às vezes, não existe, é, então, é o que acontece, é, pode ser, que seja o amor, da sua vida, agora, as chances de você, pegar uma pessoa, que você está conversando, na internet, há um mês, dois, levar para a tua casa, dar casa, comida, roupa lavada, e quebrar sua cara, enorme, eu já vi, casos de mulheres, que sustentaram o cara, por dois, três anos, faz assim, meu irmão, sustentei ele, com todo carinho, deixei de dar coisas, para mim, para dar para o cara, quando eu fui ver, o cara me traia, até com outros homens, com outras mulheres, e com outros homens também, o que que a pessoa, enfia alguém, dentro da casa, porque de alguma forma, essa pessoa, por algum período, ela supriu, por assim dizer, alguma, necessidade emocional, seja lá qual for, e você paga o preço, altíssimo por isso, só que aí, a pessoa se decepciona, porque, poxa, me traiu mesmo assim, tem gente, que não é grata, tem gente, que vai trair, ou pensa assim, a fulana é pobre, e ela me sustenta, como ela pode, vou ver se eu acho, o suprimento melhor aqui, que me sustente, até com mais dinheiro ainda, tem muita gente, enquanto você está fazendo, da tripa coração, para sustentar, vagabundo, o vagabundo, pode estar lá no Tinder, procurando um suprimento melhor, que sustente, o, melhor, então, não acha que, porque a pessoa, ela, enfim, ela, não acha que, porque você está sustentando a pessoa, que você está comprando a mão da pessoa, porque você não está, e se você está fazendo essas coisas, é porque, a pessoa está suprindo, alguma necessidade emocional sua, que necessidade é essa, onde que está essa necessidade, a ponto de você chegar lá, e falar assim, não, eu vou aceitar isso, eu vou aceitar aquilo, eu vou aceitar aquilo outro, porque a pessoa está suprindo, alguma coisa na tua vida, lembra do carinho, da J.C. de Dugard, que ele a sequestrou, foi um dos sequestros mais longos da história, ele a manteve cativa dos 11 aos 29 anos, ele tinha uma esposa, que era condependente, extrema e facilitadora, que era a Ness, e, essa Ness conheceu ele na cadeia, ele já era, já estava preso, por estupro e sequestro, quer dizer, ele já era reincidente, aquilo facilitou então, ela dizia que não gostava daquilo, ela dizia que não gostava daquelas coisas que ele fazia, mas ela o facilitava, havia um emprego no qual ela trabalhava, se eu não me engano, ela era cuidadora de idosos, e ele era super romântico com ela, ninguém desconfiava que aquele cara tinha uma menina no porão, porão não, não era porão, uma espécie de ridícula, um negócio lá meio diferente, ninguém desconfiava que aquele cara super romântico, que levava florzinha, que levava coisinha, e estava com uma menina no porão, não, esse cara é uma esposa, não, esse cara é uma esposa, claro que ele ama, olha quanta flor que ele leva para ela, olha quanta declaração de amor que ele faz para ela, às vezes para receber, essa declaração, a pessoa faz das tripas coração, e por fazer das tripas coração, ela acaba se prejudicando, mas ela não sente que está se prejudicando, porque é aquilo, quem corre por gosto não se cansa, então para resumir bastante aqui o tema do vídeo, que já deve estar bem longo, gente, pensa da seguinte forma, tá gente, primeiro, quais são as suas feridas, segundo, no que que o abusador te torcou, para você aceitá-lo, foram as palavras de afeto, você precisará de alguém que te escutasse todos os dias, você também tem muito disso, eles até fingem que te escutam, eles estão achando que aquela linha é tudo baboseira, mas eles te escutam, porque eles falam, se eu perder um pouquinho o meu tempo aqui, e ganhar um negócio legal lá na frente, vai valer a pena, eles são calculistas, eles são 100% calculistas, então gente, não adianta, você chegar lá e falar assim, ó, eu vou seguir em frente, não é só seguir em frente, seguir em frente, você tem que olhar as suas feridas emocionais, e pensar, no que que eu vou curar isso aqui, como que eu vou curar isso aqui, como eu falei no outro vídeo, não adianta bater lá na porta da mãe narcisca, do pai narcisca, porque eles não vão mudar, você tem que dar uma fechada nessas feridas, inclusive, lembra do maníaco do parque, que a gente já citou aqui no canal também, ele é psicopata diagnosticado por psiquiatra forense, não sou eu que estou dando o diagnóstico para ele, ele é psicopata total, só que ele foi pego, a maioria dos psicopatas não é pego, e muitos psicopatas não vão mutilar os outros, como ele fez, ele vai mutilar na alma e não no corpo, para aparecer por aí, maníaco do parque, gente, é o seguinte, naquela época ainda não tinha rede social, naquela época a internet engatinhava no Brasil, Malemal tinha site do Terra e chat do UOL, e aqueles negócios de America Online, vocês lembram daquele CDzinho da America Online? tinha um monte daquilo, que você tinha que instalar no seu computador, o computador branco que havia antigamente, internet de graça por um mês, não era nada daquilo, mas enfim, e era o máximo que havia de internet na época, isso quando tinha, no geral nem isso tinha, a maioria dos brasileiros na época nem computador em casa tinha, smartphone então, nem sonho as pessoas pensavam em ter, e o que que ele fazia, o maníaco do parque, como não tinha internet como tem hoje, ele ia nas estações de metrô, ali da linha azul, e me arrepio toda, porque hoje eu conheço muito bem a linha azul do metrô, ele ia de Jabaquara até Santana, Jabaquara até Santana, Jabaquara é onde desce, a gente sai daqui de Santos, a gente desce direto no Jabaquara, ele ia direto dali, até Santana, Santana também pega ali a linha vermelha, mas ele não pegava a vermelha, ele só ficava na azul, ele ficava observando a mulherada no metrô, e ele falava assim, quando a mulher está com a cabeça baixa, é porque ela está com problemas, então ele ia lá jogar um papo na mulher, ele deve ter levado muito não, eu não acredito que ele levasse sozinho, ele deve ter levado muito não, mas uma mulher totalmente desesperada, uma necessidade emocional 100% aflorada, e ela ia dar conversa para o cara, mas é quando o parque hoje em dia está preso, mas quantos que não tem por aí, que não ficam, hoje tem Tinder, hoje tem Badu, hoje tem Facebook, hoje tem trilhares de coisas lá, tem gente que nem dá conversa, é o desconhecido que veio, não sei onde, eu vou bloquear o cara, e acabou, mas tem umas que estão tão desesperadas, que estão tão não sei o que, que estão tão, vai lá conversar com o cara, às vezes uma, duas conversas já é o suficiente, para que a pessoa caia, ela está muito carente, ela está muito, aí você fala assim, a mulher brasileira é muito carente, tá, por que ela é muito carente? ela é carente, porque alguém não está suprindo, essa carência dela, se alguém não está suprindo, essa carência dela, é porque tem algum problema, nos modelos de relacionamento, da sociedade, não é possível, não é possível, uma vez eu falei, um negócio parecido, aí para um cara, ele chegou para mim, e falou assim, a mulher é tão carente, assim mesmo gente, por isso que eu falo, olha o nível de homem, que está aparecendo, mulher é tão carente, que às vezes só de saber, que a gente chamou de bonita, ela já começa a gostar da gente, e aí, você vai continuar gostando de estranho, velho, você vai continuar gostando de estranho, que chamou de bonitinha no chat, estão rindo da sua cara, pelas costas, não sou eu, que estou falando não, isso foi o que eu vi, homens falando, mulher é tão carente, que a gente joga um bonitinha, e ela já se apaixona, não se apaixone por estranhos, mas Sarah, tem as feridas, tem as feridas, primeiro lugar, tem que prestar atenção, em quais são, segundo lugar, quando a tua ferida, começar a fechar, sabe aquele love bombing, que parecia a salvação de tudo, vai chegar uma hora, que esse love bombing, que parecia a salvação de tudo, vai parecer tão artificial, e tão nojento, e tão horrível, porque você vai perceber, que é falso, que você vai, simplesmente, detectar a marmota, desligar, bloquear, e sair fora, mas aí, o teu coração, tem que estar fechado, não é, gente, não é, é, como é que eu posso dizer aqui, não é que você vai deixar de amar, mas você não vai ficar, abrindo o seu coração, e as suas necessidades, para qualquer um, quem vai em busca, de relacionamento, carente, é que não é uma pessoa, sedenta, em busca de água, a água está envenenada, você não está, nem querendo saber, você está bebendo, porque você está com sede, quando você for ver, a água está envenenada, a água te fez mal, você pode até morrer por isso, tem que fechar, os teus buracos, como que vai fechar, eu não posso dizer aqui, como que vai fechar, porque cada um tem um caminho, tem gente que acha, esse caminho, através da meditação, tem gente que acha, esse caminho, através da constelação familiar, tem gente que acha, esse caminho, através de etc, procure formas saudáveis, não procure vícios, não procure escapes, em comida, não procure escape, enfim, quem sou eu para falar, eu procurei escape na comida, mas eu estava errada, né, tente não procurar escapes na comida, tente não procurar escapes no vício, nas drogas, na bebida, tente procurar num hobby, tente não ficar obsessivo, por esse hobby, tente procurar, essa válvula não, não é válvula de escape, não é essa cura, de outra forma, e principalmente, detecte, quais são, as suas feridas emocionais, cure, você acha que 100% é impossível, mas dá para fechar o suficiente, para não deixar mais, nenhum abusador, chegar, tente curá-las, não com namoradinho, não com, coisa, porque, se você botar, essa responsabilidade, na mão do namoradinho, se a relação terminar, você vai sentir, aquelas feridas, abrindo tudo de novo, se for um abusador, ele vai acabar contigo, ele vai te viciar nele, para você achar, que a única cura, da tua ferida emocional, é estar ao lado dele ou dela, tente curar de outra forma, através de formas saudáveis, primeiro lugar, detectar quais são, segundo lugar, tentar achar uma forma, de mitigar, eu não posso dizer aqui, para vocês, para mim, foi mexer com chakras, mexer com meditação, estudar bastante, sobre love bombing, que é falso, que é mentira, isso dá bastante, e adiante, pesquisar, porque aí, você vai tentar descobrir, pelo menos, o que é verdade, que é mentira, na tua vida, entendeu, e aí, você tentar descobrir, o que é verdade, o que é mentira, depois, quando a pessoa, vier com aquele papinho, que tanto te encantou, você vai perceber, não, era mentira, então, gente, para mim, a principal razão, pela qual você, cai, se enreda, por abusador, e fica com ele, ou ela, é porque ele ou ela, está preenchendo, alguma necessidade emocional, que outra pessoa, não preencheu, na tua vida, tente preenchê-la, de outra forma, tente preenchê-la, de outra forma, seja lá, qual for essa forma, desde que não seja, nociva, tente preenchê-la, porque se você, não preencher, você vai ficar, o resto da sua vida, passando, de relação abusiva, para relação abusiva, gente, muito obrigada, por mais essa atenção, até o próximo vídeo,